Vem com a gente! Luiziane é aqui de Fortaleza, é da sua natureza cuidar bem da nossa gente Cuidar direito de toda essa cidade, com amor e com vontade, eita mulher convivente Do Parque Araxá, até a Lagoa Redonda Voltando por Sabiaguaba, ao Carleto Pamplona Cachoeirinha, Parque Universitário, Cidade dos Funcionários, Cambeba e Papicu Curva do Sul, Castelo Encantado, Raiz José Bonifácio, até o Janguru Sul Amaraponga, Parque Santo Amaro, Benfica, Manuel Sátiro e a Cidade 2000 O Altranunes, Conjunto Ceará, Jardim das Oliveiras, Centro e Moura Brasil Esse é da gente! E vote 13! Moura, Moura, Fortaleza e vote 13! Luiziane, com certeza! E vote 13! Moura, Moura, Fortaleza e vote 13! Luiziane, com certeza! É Luiziane, mano!